Tem uma pergunta, né? A gente já saiu aí uma projeção, vamos dizer assim, na imprensa, né, dos ministérios possíveis aí que o Lula iria colocar e tudo mais, né? E o pessoal já tá até cotando os possíveis ministros, né? Então, entre... você chegou a falar da Marina Silva, mas tem também, chegaram a cogitar o Geraldo Alckmin como um possível ministro da defesa, que é um negócio, assim, mais golpista impossível, né? Não sei. Eu jamais colocaria... Como o Geraldo Alckmin, o ministro da defesa. Ele como vice já... Mas eu queria... a minha dúvida é a seguinte, qual é o grau de confiabilidade desse tipo de previsão? Se é uma pressão da imprensa, se é uma pressão da burguesia, num certo sentido? E uma outra pergunta é, quando o Bolsonaro tava governando nos primeiros meses, ele tinha aqueles ministros horríveis, né? E a gente tava... criticava bastante a política de um setor da esquerda, né? De pedir o fora determinado ministro do Bolsonaro, fora o ministro da Educação e tal. Se essa política num possível governo Lula teria o mesmo sentido ou se é uma coisa completamente diferente? Não, a burguesia vai pressionar o governo Lula em todos os sentidos, isso aí não é a menor dúvida. Eu acho que a gente não deve levar a sério. Ninguém tá sabendo qual é o... Como é que se diz? Qual que é... quais são as intenções, efetivamente, né? Isso tudo é uma manipulação. E aí Obrigado.